E aí, como vai, Manoel? Tudo bem. Bem-vindos ao Skydive Elsinore. Obrigado. O que você vai fazer hoje? Skydive pela primeira vez. Muito legal, né? Sim, estou emocionada. Ok. Alguma ocasião especial para o jump? Para o meu aniversário. Minha filha me surpreendeu para o meu aniversário. Ok, então feliz aniversário, mano. Obrigado. Você quer dizer algo antes de ir? Hum... Espero que eu surpreide. Você vai? Sim, estou emocionada. Ok, então vejamos no avião. Tenha divertido. Tchau. E aí, Mani? Tchau, man. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, como você se sente? Estou começando a ficar um pouco nervoso. Um pouco mais... Como você, Mat? Nervos? Tudo bem. Desculpe, mano. Algumas coisas antes de ir? Não vou tirar isso mais difícil. Ok, não se preocupe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu já! Tchau, tchau. Tchau, ótimo. Você gostou disso? Alright, good job, man. Can you hear it? Good. Good job.